Alguns autores têm dito que o tempo que nós vivemos poderia ser definido como a era da perplexidade. Será? Convido você para uma discussão sobre esse tema no dia 26 de outubro, a partir do meio-dia, no restaurante Vila Vegana, ali no setor de Clube Sul. Dia 26, almoço filosófico no Vila Vegana com o tema A Era da Perplexidade.